Chegou a hora de assumirmos o Aston Villa e voltar ao futebol europeu após dois anos sem treinar um time por aqui. O último foi o Wolverhampton e dessa vez com o Ronaldinho Gaúcho também comandando o Aston Villa, temos a difícil missão de conquistar a Champions League e a Premier League em no mínimo cinco temporadas. Sabemos que a Premier League é a liga mais forte do planeta. Você é chamado de Bruce por toda a magia que fez nas quatro linhas, mas agora de fora delas, como treinador, você vai conseguir transformar esse elenco em time vencedor? Tem clubes que tem jogadores que tem experiência para jogar qualquer tipo de competição e tem clubes e times que ainda estão num período de desenvolvimento que não tem essa mesma experiência. Às vezes isso pesa. Na primeira temporada o Aston Villa está na Premier League e também na Emirates FA Cup, a Copa Inglesa. O elenco que começamos é esse que está na tela, mas vamos tentar organizar para ainda ter um estilo e um espírito de equipe maior. Coutinho está como ponta direita, mas é óbvio, vamos deixar o cara como meia atacante, criador de jogadas. Na direita temos o Traoré, que é ponta direita realmente 25 anos. O cara ali tem um overall bom, velocidade 84, aceleração 85, vai ser o nosso foguetinho. Na esquerda temos um cara ainda mais veloz, cara, Leon Bailey. Ele tem 89 de velocidade e 92 de aceleração com um excelente chute 86 para meter uma bola cruzada. Centroavante ali é o Olin e a Watinkes. O Watinkes, 26 anos, também não é jovem, mas também não é veterano. E é veloz também, 87, 85, o chute está em 81. Fiz várias alterações aqui, encontrei o time ideal na questão do overall de início, mas ó, vou ser sincero, mano. Temos várias opções ali no banco que são boas e algumas em excesso, como a quantidade de laterais esquerdos que temos e zagueiros. Vamos colocar alguns no banco, alguns aí na lista de transferências e precisamos de um lateral direito reserva e um centroavante reserva, além de um ponta esquerda. Ponta direita está de boa, agora a esquerda não tem e o centroavante que temos é um moleque de 17 anos com apenas 63 de over. No atual momento temos pouca grana, 56 milhões de euros por 3,3 de salário. Aqui do zagueiro Conza para baixo, todo mundo está na lista, exceto o Matt Cash, que é o nosso lateral. E esse outro lateral direito, ele está emprestado, então nem vou gastar grana para puxar ele de volta, não. Ainda olhando o nosso elenco, precisamos de um meio atacante reserva, temos o Ransay, Jacob Ransay, 21 anos, mais velho, 7,2 de over. Corrigi a numeração de 1 a 11 para todos os titulares do momento. Para a lateral direito podemos tentar aí o Wanderson, ele está muito barato, quase de graça no time do Mônaco. Ele tem uma boa visão no nosso time, vamos oferecer aí 3 anos de contrato. Outro que também está bem barato e que substituiu o Cristiano na Copa de 2022 é o Gonçalo Ramos, cara. Está no PSG, 21 anos, 81 de over para centroavante reserva aí do nosso, ou de repente para buscar uma vaga de titular o português. Vamos dar 8,850 paga aí a multa recisória. Ele não está afim de jogar, vamos oferecer 3 anos, aumentar um pouco o salário dele ali, ó. Não sei se a gente vai ter salário para todo mundo, vamos ter que vender jogadores. E está bombando aí o Mercadão da Bola, a grande transferência é o Dalbert do City e também o Diego Carlos, que pode estar de saída do nosso time. Mas atualizou, hein, Gonçalo Ramos e Wanderson, mas eu acho que só vai ter grana para um dos dois, então vamos pegar o lateral direito primeiro. Contratamos o Wanderson, ainda temos uma boa grana de transferências, mais um salário de apenas 1,800. Não é o suficiente aí para a gente contratar o Gonçalo Ramos, então já vamos pegar, ó, receber essa grana para orçamento de salário. E o que a gente for pagar, pagamos com transferência para dar uma ajustada no nosso orçamento. Chegou a apresentação aí o nosso primeiro grande jogador lateral direito revelado pelo Grêmio, se eu não me engano, o Wanderson. Agora é do Aston Villa. O Metcash tem 77, 25 anos, o Wanderson tem 21 e o mesmo over, então ele vem para ser titular e vai pegar número 2. Temos oferta aí pelo nosso volante de 61 de over, ele vale quase nada, estamos aceitando 400 e poucos mil. Surgiu uma oferta do City pelo Coutinho, mas eu quero recuperar o futebol do cara, 52 milhões é uma grande oferta, mas não hoje, né? Vamos interromper. Partiu então a nossa estreia na Premier League, cada jogo vai ser uma decisão e vamos jogar no nível lendário, o mais difícil possível aqui do Pet Futebol 2024 para PES 2021 é o Pet BM PES. Bola lançada ali, vamos lá, marcação. Eita, olha o... Ah, mano, o Emiliano Martins está de caô. O cara do Fulham perdeu essa chance de ouro, véi. Que coisa de louco. Abre uma jogada para o Traoré. Está marcado, volta. Quem é que passa? O nosso latera já veio. O time vai esperando. Que bola na boa, na moral. Caprichou, dominou. Bate para o gol, meu filho. Explode no goleiro. Está sobrando mais uma. Aston Villa começa a jogar bem. Aí o Coutinho escapou, tabelou, já passou, pediu ela na frente. Bola para ele. Muito forte. Enfiada de bola aí para o Cedrite. Ele faz o cruzamento, tira a zaga. Coutinho, boa na moral. Contra-ataque é todinho nosso. Não era ali, né, pai? Tinha o meio campista passando na esquerda, na direita. Ah, está faltando gente para correr junto, né? O lateral não vem. O cara está agarrado ali com os pés amarrados. Esperou. Tem o passe para o Bailey. Vamos lá, Odô. Ô, lateral. Os pés amarrados. Agora ele correu. Recebeu de volta. Devolveu. Entrada da área está o Coutinho. Adulto Couto. Tocou na boa. Vamos caprichar agora. Traoréia solta aquela pancada. Explodiu na defesa. Sobra no Coutinho. Está marcada. Aço, mano. Tem que iniciar a jogada no Douglas Luiz. E estamos com a posse de bola a mil, né? Dominando todas as ações. Só que está faltando gol. Mais um tapa. Quem passa? Só vai. Agora. Coutinho pediu. Na entrada da área. Só tocar de leve. Isso, garoto. Boa no centroavante. Caprichou. Excludiu na defesa de novo. A gente está jogando bem. Só que não sai o gol. Tom Carey. Perdeu. Aí, vamos. Douglas Luiz. É isso, meu garoto. Vai, meu camisa 9. Dele para o Bailey. Se levanta, né? Caiu. Se levanta rápido. Tem aproximação. Vai correndo. Vai na passagem. Espera. Isso. Vai, meu garoto. É agora. Toque de calcanhar. De calcanhar, velho. Mas deu bom. Cruzamento. Vai. Zagueirão tirando. Hora de se mandar, hein? Bota todo mundo ali no ataque total. Vamos ter mais um lance, quem sabe? Zuezão. Um minuto só de acréscimo. Está de palhaçada com a gente. Mas o Douglas Luiz carrega. Vem seguindo firme. Aí. Agora. Isso. Rola. Manda para a área e vê o que acontece. É isso. É isso. É isso. Garoto. Como ele defendeu. Como o cara defendeu, velho. O nosso centroavante finalizou em cima do lance. Mas o Fulham vence. Estreamos aí na Premier League já com um sentimento de vai dar ruim esse ano. Primeira partida, né? A gente jogou bem para caramba o segundo tempo. Mas o primeiro que pegou, né? Tomar aquele gol lá de bobeira. Já tem diretoria em cima do Ronaldinho, né? Os caras já estão querendo explicações aí dessa derrota em casa na estreia da Premier League. Negociações, Emiliano Martínez. Eita, o Chelsea está pagando até mais do que ele vale. 18 milhões, mas a gente recusa. Olimpique de Marseille vendeu o Aubameyang para o Tottenham. Temos um duelo difícil aí contra o United. O time começou bem mal a Premier League. Vamos ver se a gente dá a volta por cima. Seta ali quase todo mundo para cima. Vamos ver qual é dessa bola na área. Está preparado ali o Casemiro. Fechadinha no travessão, no rebote. Ninguém. Ninguém marcando. Que isso, velho. 1x0 o gol do Sancho. Traoré chamou o Coutinho. Dominou, devolveu. Tem o Latera passando também. Vai o time na linha de fundo. Traz ela para a Meiuca. Ameaça ali. Rola mais para trás. É pênalti. Penalidade máxima. A árbitra viu. Nem precisou de VAR. Jogadores aí do United reclamando. Mas olha só. Traoré partiu, pai. Muito pênalti. Mas muito pênalti. O melhor batedor que temos é o Wanderson. Acredite se quiser. Mas eu vou botar a esperança do Coutinho. 82. Quase igual. Vamos lá, Felipe Coutinho. Na boa. Vem o capitão do Aston Villa para bater com o Paradinha. Mano. O De Gea pegou ela rente a trave. Mas foi muito bem batida pelo Coutinho. O cara pegou. Pode falar. Já inverte na esquerda. É contigo em cara. Vai. Tintou bonito. Olhou. Caprichou. Mandou essa. Tira a defesa. Coutinho na sobra. Prepara. Prefere o tapa. Agora no chute do Yuri Tillemans. Mas não deu bom. O De Gea pegou de novo. A gente está jogando bem novamente como foi contra o Furra no segundo tempo. O time está criando. Vem mais uma. Passa tirando o Tinta da trave, cara. Esse time do Aston Villa tem potencial. Os caras têm, mano. Só é a gente achar o ponto exato ali. O entrosamento. Que vamos criar gol. Não deu bom. Essa é nossa. Agora. Só vai que vai, pai. Só vai que vai. Vamos. Carrega. Está marcado. Está. Mas toca de ladinho. Daquele jeitinho. Vem que vem, Felipe Coutinho. Tenta achar uma brecha. Preferiu a tabela. Vai na boa, Coutinho. Oh, De Gea de novo. O tapa ali errou. Mas sobrou de novo com o Brasileiro. Volta. Agora. É contigo, moleque. Solta aquela bomba. Oh, De Gea. Deixa uma entrar na rede. Vou te falar. O cara pega tudo. Para a segunda etapa, velho. Vamos ver o que temos aqui. Na direita temos o Bull. Mas o Traoreta acerta para cima. Então eu nem vou mexer. Vamos ganhar. Não ganha. Volta de novo no Aston Villa. Tem a aproximação do Wanderson. Vai trazendo. Carrega, meu garoto. Acelera. Bota velocidade nesses pés. Vamos dominando. É contigo. Ih, Traoreta. Trouxe na boa. Ameaçou. Ficou marcado. Girou. Tocou. Quem aparece ali no meio livre. É contigo mesmo, Coutinho. Dele para o Bayley. Vai o Coutinho passando. Tocou no... Ah, mano. Um camisa 8. Dele para o Traoreta. Mais uma que sobra. Vai de novo. Tillamans. Dele tocando para o Traoreta. A gente tem a posse de bola, mas não acha o espaço para finalizar com uma clareza, né? Está todo mundo na muvuca. Vamos de novo. Vai, garoto. Vai, garoto. É gol do Aston Villa. O Waltkins. Olha o Waltkins. Nosso camisa número 9. Empata o jogo. Depois a gente cercar e manter uma posse de bola absurda, bebê. Olha a jogada. Traoreta. Dele para o Coutinho. Do Coutinho para o nosso artilheiro. Vamos, Rashford. Pegou. Bate e rebate é nossa. Paul Torres. Dele para o Douglas Luiz. Podemos ter o que queremos, que é o contra-ataque. Cavadinha na boa. Que bola. Ah, estava impedido. Estava impedido? Estava não. Posição legal para o Traoreta. Vai para dentro. Prepara. Olha. Não, mano. É no Coutinho. Sobrou. Ninguém marcou. Ninguém marcou. O time bugou. O time bugou. Gol do Aston Villa. Olin Waltkins. 2x1. Olha só a bugada, velho. É quando, como você joga online e esquece de mudar a seta. O Casemiro que estava no lance. Ele foi para a bola e voltou. Pô, que bugada, velho. Normalmente a gente é prejudicado para caramba nesse nível. Dessa vez o Casemiro nos deu uma ajuda e tanto. Rapaziada, vamos fazer uma mistura aqui, hein. Botar a lateral esquerda improvisada ali na direita e um outro lateral esquerdo no esquerdo. Justamente para não ter os caras cansados. O Coutinho também já está no limite. Vamos botar o Runcay para jogar ali. Na ponta esquerda não temos reserva o Bailey, cara. Bem cansado também. Vamos botar improvisado um ponta direita. Está acabando o jogo. Tem o Rashford dominando. A gente vem acompanhando. Vamos lá, meu volante. Chega junto. Não deixa cruzar. Não deixa. Afasta a defesa do Aston Villa. Vamos e saca na sobra. Cochilou. Já perdeu. Vamos encaixar o contra-ataque. Era lá para o nosso artilheiro. Voltou de novo. Douglas Luiz. Ficou caído ali. Segue o lance. Olha o contra-ataque. Traoreta cansado e a bola veio curta. Vai terminar o jogo, rapaziada. Que vitória fora de casa. Sancho fez 1x0. O Waltkins virou. E mesmo com o pênalti perdido do Felipe Coutinho. É apenas a segunda rodada, mas já subimos para a décima posição. Chegamos ao penúltimo dia da janela e precisamos contratar antes que feche. Quero que vocês comentem várias sugestões. Já adicionei o Chaves Simons do PSG. Aquele cara que surgiu lá no Barcelona, foi para o PSG e está no PSV. É o holandês Chaves Simons. Tem um grande overall para subir. De repente é uma boa para a gente contratar. Eu vou adicionar muito mais. Estou focando de início nos jogadores mais jovens. Olha só o Roy Cachote aparecendo bugado ali, cara. Temos o Gavi. Não temos grana para ele. O nosso orçamento está limitado. A única coisa que nos resta é receber oferta de alguns jogadores para a gente poder dispensar e ter grana suficiente. Ou para trazer o Gonçalo Ramos. Ou ir em busca do Chaves Simons. E outros nomes que vocês vão deixar na descrição, nos comentários desse vídeo e lá no meu Instagram. Vamos ficando por aqui. Primeiro episódio é mais curto. Só para a gente conhecer o time. Vai lá deixando o like para favoritar essa série e a gente trazer vídeo dela todo dia. Tamo junto!